Olá, amante das aves! E você que sempre assistiu o Papa Legos e o Coyote ficava se perguntando que ave era essa? Hoje eu vou trazer ao canal Essa Incrível Ave, que é uma grande matadora de serpentes. Eu me chamo Daniel Queiroz e você está no canal Descobrindo Animais. Seu nome científico, Geococcus californianus, que significa cuco da terra. É uma ave da família cuquilide, a mesma família do cuco. Junto com o Papa Legos pequeno, é uma das duas espécies do gênero Geococcus. O Papa Legos grande, que vive no sudeste dos Estados Unidos e norte do México, é o do desenho animado. E o Papa Legos pequeno, vive em algumas regiões do México e da América Central. É uma ave que habita nos desertos do sudeste dos Estados Unidos e o norte do México. Mede de 52 a 62 centímetros e tem a envergadura de asa de 43 a 61 e a altura de 25 a 30 centímetros. Pode pesar de 220 a 340 gramas. É uma ave bastante rápida, podendo atingir velocidade de 32 quilômetros, mas há registros de Papa Legos que atingiram 42 quilômetros por hora. Ele usa o rabo como leque e as asas pouco abertas como estabilizador. Não voa muito bem. Se alimenta de aranhas, roedores, escorpiões, lagartos e até de cobras venenosas. Mas se for picado, não poderá escapar da morte. Os duelos entre os Papa Legos são uma adrenalina pura, pois o que for atingido primeiro morrerá. Ele costuma acertar picada na cabeça da cobra e depois bate a cabeça dela várias vezes no chão até matar. No período de reprodução, os machos ajudam as fêmeas na construção dos ninhos. E as fêmeas botam de 3 a 6 ovos. Os filhotes nascem após 20 dias. Assim como os cucos, que colocam seus ovos nos ninhos de outras aves, os Papa Legos às vezes fazem o mesmo. Isso para que seu filhote seja cuidado por eles. Amante dos animais, nós ficamos por aqui e nos encontramos nos próximos vídeos. Amante dos animais, nós ficamos por aqui e nos encontramos nos próximos vídeos.